Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O governador eleito Amazonino Mendes já teve compromisso nessa segunda-feira. Ele foi ao Tribunal de Contas pedir que as contas do governo interino sejam avaliadas. Amazonino Mendes foi eleito em um pleito histórico que teve um número recorde de abstenções, votos nulos e brancos. A notícia estampada no jornal não foi uma surpresa. Tem que arrumar, vamos ver agora. Começar pelo menos pela cozinha. O que surpreendeu mesmo foi o número de abstenções, votos nulos e brancos. Mais de 600 mil eleitores não foram às urnas. 340 mil anularam o voto. E os votos em branco passaram dos 70 mil. Quase a metade dos eleitores do Estado se abstiveram ou preferiram não escolher nenhum dos candidatos. Um recorde histórico. Eu não gostei de nenhum dos dois políticos que foram para o segundo turno e não apoio nenhum dos dois. Continuo sem apoiar nenhum dos dois. Para este cientista político, os números crescem a cada eleição e são reflexo da crise política. Há um descrédito com relação aos políticos, a falta de confiabilidade com relação à classe política e aos partidos. Essa foi uma das eleições mais caras da história do Estado. Foram gastos mais de 30 milhões de reais. Fazer eleição aqui no Amazonas é caro, é difícil. E nós tivemos que nos desdobrar para fazer um planejamento muito eficaz. Amazonino Mendes, do PDT, foi eleito governador pela quarta vez com mais de 700 mil votos. Ele estava afastado da vida pública havia cinco anos. O último cargo que ocupou foi o de prefeito de Manaus, de 2009 a 2012. Ontem, assim que a apuração terminou, ele comentou a vitória e abriu as portas para Eduardo Braga. Ele é um amazonense e, em razão da função que vizesse, as portas estão abertas para ele. O candidato Eduardo Braga, pelo PMDB, senador, ex-ministro de Minas e Energia e investigado pela Lava Jato, teve 539 mil votos. Esta é uma eleição que não definirá apenas os próximos 15 meses do Amazonas. Essa eleição definirá os rumos que o Amazonas terá nos próximos 10 anos. O primeiro compromisso de Amazonino Mendes foi uma visita ao Tribunal de Contas do Estado. O governador eleito demonstrou preocupação com os gastos feitos pelo governo interino. Segundo ele, somam 600 milhões de reais e foram aplicados em ações que não são emergenciais. Por isso, ele quer que uma comissão do Tribunal de Contas do Estado acompanhe a transição de governo. Amazonino pediu cancelamento de convênios, licitações e pagamentos feitos pelo governo interino que não sejam considerados básicos. É grave a situação, tudo bem, repito. Ele até poderia praticar estes atos, desde que o Estado não estivesse em uma situação pré-valimentar. Então, não dá também para que ele fique fazendo licitações e promovendo ações de repercussão de longo prazo em outro governo, ele que é interino. Então, algo isso é visivelmente incompatível. O Ministério Público de Contas deve recomendar amanhã que o governador interino, Davi Almeida, do PSD, pague apenas o que for essencial para o funcionamento do governo. Iremos amanhã, em sessão do Tribunal Pleno, tomar as devidas medidas após as proposituras do Tribunal, digo, do Procurador-Geral de Contas, Procurador Carlos Alberto, que ouviu a todas as reivindicações do governador eleito. Depois da visita ao TCE, o governador eleito viajou para Brasília, onde reúne com o presidente Michel Temer. A polícia investiga dois assassinatos na madrugada deste domingo na zona leste da capital. Em um dos casos, a suspeita é de que o crime foi cometido por ciúmes. O comerciante Lassimar Santos Pinto foi estrangulado neste domingo na casa onde morava no Nova Floresta. De acordo com a família, Lassimar estava gritando por socorro. Foi aí que a avó dele veio até o quarto, abriu a porta e viu Francinei acudindo à vítima. Mas a família suspeita que o amigo da vítima seja o autor do crime. Porque meu filho estava cinco horas, eles acordaram, eles estavam bebendo. Aí ele foi abraçando a minha irmã e ele puxou meu filho na mar e levou lá para dentro do quarto. E aí eu gritei pelos irmãos dele, né, chamando o Lucas e a Flávia e a menina, sei que vieram, tudo de um pra cá, fizeram aquela primeira coisa, sei lá como é que falo, aí, nele aqui em cima da cama. Como não deu, botaram aqui no chão e fizeram, né, amassaram ele, mas ele só fez assim. Aí chamamos o Samu, o Samu não veio, aí ele agarraram, pegaram o carro e levaram para o socorro. Daí já não sei mais nada. Para os familiares, o motivo do crime foi por ciúmes, porque os dois tinham um relacionamento. O suspeito está foragido. Também na Zona Leste, o feirante Israel Quirino Araújo Nascimento, de 52 anos, foi assassinado a tiros. De acordo com testemunhas, a vítima estava a caminho da feira, por volta das quatro e meia da manhã, quando dois homens chegaram em uma moto e efetuaram três disparos. Israel chegou a ser encaminhado ao pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os casos. A briga com a balança ainda é um problema de muita gente que quer manter a estética e a saúde em dia. Embora a atividade física seja insubstituível, uma técnica de queima de gordura e remodelamento corporal pode ser uma alternativa para quem não tem tempo de ir à academia. Viviane Rocha tem 39 anos. Ela começou a cuidar da saúde e da aparência há quatro anos. A maior queixa da empresária era as gordurinhas localizadas, que não sumiram da noite para o dia. Eu comecei há quatro anos atrás, fazendo somente atividade física. Comecei com uma caminhada. No último ano foi que eu dei uma boa intensificada. É, essa foto da Vivi mostra o antes e o depois. Este educador físico diz que os melhores resultados são obtidos com tratamentos associados. Alimentação, mais exercícios físicos e, em alguns casos, tratamentos estéticos. Com atividade física é possível emagrecer, sim, desde que tenha um acompanhamento do médico. No consultório, a orientação dos especialistas também segue a mesma linha. Nesta clínica de estética, por exemplo, o tratamento mais procurado é o Hot Summer. Na queima de gordura e remodelagem corporal. As sessões duram, em média, três horas. Mas antes de iniciar o procedimento, é necessário uma avaliação médica. É preciso que o paciente seja avaliado para ver se realmente a indicação é contraindicada em mulheres grávidas e em regiões onde pessoas estejam usando chips ou tenham algum tipo de prótese de material metálico. Depois da consulta, as sessões vão ser de acordo com a situação do paciente. O procedimento é semelhante à criolipólise, mas tem mais vantagens. As principais áreas que podem ser tratadas são o abdômen anterior, os flancos, as coxas, os braços. E é importante que o paciente beba bastante água, porque essa água vai ajudar na eficácia do equipamento. O Hot Summer pode ser feito para quem está acima do peso ou quer perder gordura localizada. Mas não se esqueça, manter a estética e a saúde em dia requer esforço. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim em Tempo. Uma ótima noite para você. 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 Uma ótima noite para você.